Eu vou ver Respondendo Mulheres na Sinceridade Ultra Power parte 3 Continuação dos vídeos que a gente estava vendo ontem Começou o primeiro vídeo de 2022, seus vídeos, raparunga Nossa, cara, pior que, enquanto esse vídeo aqui estava aberto Que eu ainda não tinha começado a ver ele Eu tinha visto esse gato aqui Falei, nossa, mas esse gato não é estranho? Será que aqueles gatos com síndrome de Down? Só que agora ele deu um zoom no gato Começou o primeiro vídeo de 2022, seus filhos de raparunga Vocês pensaram que eu tinha ido embora, né? Não, não, eu voltei Já saíram dois vídeos aqui nesse canal esse ano Mas foram vídeos antigos, né? Foram reprises, melhores momentos Nossa, chega a me babar Mas esse aqui é o primeiro vídeo mesmo de verdade Estava de férias, né, danado? Mais ou menos, pichanido Porque eu passei uma semana sem gravar pra esse canal aqui Porém, eu continuei gravando pro meu outro canal, Belmiro Memes Então foi uma férias pela metade Esse é um homem dedicado, vai muito binga E tu, passou o Rei Leão aonde? E por que a Larissa do Jornal da Rua odeia ele? Conta essa fofoca agora, Gabriel Você vai deixar a gente com a fofoca na metade? Já falaram que eu pareço com a Larissa Sinceramente, eu vi as fotos dela E eu achei que ela não parece muito não Mas, né? Por que ela não gosta dele? O foda é que até você digitar, né? Vai demorar um pouquinho Eu passei puteando pelos telhados alheios É, imaginei Sem mais enrolação Vamos responder agora algumas perguntas Que negócio desse pergunto Perguntas das mulheres sobre os homens E já sendo os trends, a gente também vai fazer Pergunta para os garotos É o que, menina? É inglês, é inglês A dicção perfeita Por favor, não nos deixem no vácuo Façam doenças A quanto cabelo importa? Não, não importa não Caca é uma das duas aí Deixa a Andresa ver isso Não, eu prefiro ruiva Porque a minha agora tá ruiva, né? Ah, eu gosto de todas São ordinárias, mas sem vergonho E a cor do olho? Para a cor do olho de cima Eu não ligo não Ah, meu Deus A cor do olho de cima Não é a de baixo Olha esse cara Porra essa Olha só Cara, o pior é que eu preferi também O vídeo dele sem o gato Sem o gato Ele tava mais da hora Mais livre pra fazer as piadas dele Mas aí é bom que ele pode botar A culpa, né? Das piadinhas do gato Não, o gato é personagem Não cancela em meu gato Tá ligado? Ele tá pensando além de nós Entendeu? Mas e aí, rapaziada Cor de olho importa pra vocês? Ou é só o olho de baixo mesmo Que importa? Mas não me importo muito, não Com cor de olho É, tipo Ai, não vou ficar com essa menina Porque ela tem olho castanho Só fico com as que tem olho azul Tá ligado? Oxi O de baixo É isso, a vai O vídeo acabou de começar Ah, ela não especificou qual olho era Oh, meu Deus Tanto faz, gente O gol do olho não importa, não Solto ou preso? Aí é o verdadeiro significado de tanto faz Vocês olham para o nosso sorriso? Sim, nós olhamos pro sorriso Mas só depois de olhar pra bunda Peito, coxa, barriga Nossa, é o pior que eu não gostei muito desse gato aqui Pior, mano Devia ser ele mesmo respondendo O gato tava meio forçado E a nossa roupa? Pra sua roupa eu olho até demais, bebê Pronto, aí Ô, bacharia Mais ou menos, mais ou menos Por que preferem a gente sem maquiagem? Ó, na real mesmo Ninguém liga pra isso Eu não tô comendo maquiagem Maquiado ou não Nós joga pra se librar A única coisa apaia É se tiver muito carregada Precisar de uma espátula Pra tirar assim Aí, né Dá uma suadinha Vira um su panda derretendo Por que quando a gente corre atrás de vocês Vocês não tão nem aí E quando a gente tá nem aí Vocês correm atrás da gente? Porra, mas vocês também fazem a mesma coisa É isso que eu ia falar Vocês realmente olham o corpo Antes do caráter, né? Como é que eu vou olhar pro caráter Se ele é invisível É verdade Tipo assim, se você acabou de conhecer uma pessoa Numa festa, sei lá Não tem como você se atrair primeiro Pelo caráter dela Você nem conhece a pessoa Então a primeira coisa Realmente que chama atenção É as coisas, né? O tamanho do micro-ondas O tamanho da jabulani Tudo isso Por que dar em cima logo Das nossas amigas Porque já tá tudo perto ali mesmo, né? Facilita o esquema Toca e me voia aqui, ó Eu não tô dizendo que eu faço isso, né? Mas quem faz é por causa disso Porque é mais fácil Homens, como que vocês sentem dor Quando alguém chuta as de vocês Mas na hora do... Quando tá sendo praticamente esmagado ali no vai e vem Vocês não reclamam? Não, mas não esmaga não na hora do negócio, não Tá mal informada, viu, inocente? Porque a saqueta fica no meio das pernas Quando a cremosa vem A sentada abagaçante A sacola fica entre uma perna e outra A coxa ali Aconchegante, não machuca Fora que dá pra abrir as pernas E a bicha, né? Fica tranquila ali, pô Será que é aquela pessoa que tá sentando nos ovos do cara? Ou então, cara, que ela fica Tem um ovo de avestru Uma baga de uma jaca Olha, essas perguntas aí Nessas meninas tá muito besta Ah, cor de olho Esmaga Porra, pensa Um chute de All Star Você bota um All Star Você dá uma cacetada na bola do menino Você quer comparar isso com uma sentada, amigona Aí também não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum, porra Aí essas perguntas tão Coisa de gente doida, entendeu? Coisa de papilhas Coisa de papilhas É verdade que vocês gostam de ser surpreendidos? Ah, acordar ganhando um babante É sempre bom É verdade que vocês contam pros amigos de vocês sobre a gente? Se for uma ficante, a gente conta sim Se o beijo é bom Se a menina tem pegada Se rebola certinho Eu não queria chegar a esse nível, né? Mas já que ele falou, é verdade Agora, se for namorada, esposa Aí a gente não vai falar nada pros amigos, né? Porque, pô O foda é quando tu tá ficando com a menina Aí contam as coisas pros amigos E depois começa a namorar com ela É verdade Cara, mas algumas perguntas são igual a do outro vídeo, né? É uma impressão minha Tudo que a sua namorada faz Ah, foi essa daí que tu falou Que mama de cabeça pra baixo Essa tua namorada aí, né? Ainda bem que eu nunca fui de contar muitas coisas, né? Nunca passei por isso Por que vocês desarrumam o tapetinho do banheiro? Que tapete? Não sei de tapete nenhum, não Deve ser por isso que eu desarrumo Que eu nem vejo Preferem unhas curtas ou compridas? Unha curta, que na hora de fazer o fio terra não machuca Tanto faz Porém, quando é mais maiorzinha Mais maior é foda Quando é maiorzinha assim, eu acho sexy Só não bota aquela zorra de unha do Zé do Cachão Que aí também, pô Minha namorada mesmo não pode usar unha muito grande E do jeito que ela é estabanada É perigo sem querer ela passar essa unha no meu zóio e me cegar Tadinho, né? Tadinho de mim que convivo com essa máquina mortífera Qual é o gênero de filme favorito de vocês? Pornô do terror Gosto de terror O que vocês... Pornô do terror inteiro Cara, mas esse negócio de unha é meio óbvio, né? Tipo, uma unha bonitinha, né? Uma unha que não esteja assim... É... Suja, né? Toda cheia de terra, né? De preferência Também não seja aquela unha super cortada, né? Também, né? Uma unhazinha assim, na média, bonitinha, tá bom, tá ligado? Não precisa... Até eu como mulher, tipo, não precisa ter aquele unhão, tipo... Né? Pra quê? Gostam de ganhar de presente Um cu sempre cai bem Preferem unhas com cores claras ou escuras? Lá vem ela, de novo, perguntar de unha Isso é só pra mostrar as unhas dela que tá feitinhas Tá feita, é verdade Vocês preferem unha ou sem unha? Olha minha unha feita, olha só Tanto faz, meu bem Unha é a última coisa que o cara vai olhar pra você Claro, se você tiver com a unha toda ruída Pela metade pintada Melada de cocô Que foi limpar e se sujou Aí também não dá, né? O que uma garota não pode fazer? Mas, ó Por experiência própria, entendeu? Acho que o homem prefere cor escura de unha Tanto faz Mas, sei lá, tenho a impressão de que escura é um charminho aí Bom, é, vai de homem, então Eu lembro do meu ex-patrão, tá ligado? Ex-patrão, porque, né? Não trabalho mais pra ele Uma vez ele falou que ele achava super feio unha preta Que parecia que tava sujo, tá ligado? Que ele preferia, tipo, que a mulher dele usasse Mais vermelho Cor, assim, quente E eu fiquei Caramba, que coisa, hein? Que coisa, meu consagrado Ele é velho Ah, é? Na casa dos seus 50 anos, hein? De cocô, que foi limpar e se sujou Aí também não dá, né? O que uma garota não pode fazer de jeito nenhum na primeira ficada? Mordei a cabeça do dinossauro Nossa, eu tô me babando todo Vocês gostam de meninas com piscens e tatuagens? Ah, eu acho o piscens muito adolescente Mas a depender do local ali fica sexy É bom no bico do peito, que dá pra arrancar no dente Isso, cara Eu sou pichanildo Eu tô zoando E tatuagem também depende do local E se for tatuagem igual a da Anitta Na porta do Borebes Ah, não, pelo amor de Deus Tatuagem no cu, né, véi? Que ideia Que ideia ruim, né? Tipo, só Anitta mesmo, tá ligado? Porque ela já é rica, tá ligado? Já não tá nem aí mais pra nada E tudo bem, né? Sei lá, tanto faz pra mim piercing e tatuagem Piercing grande é feio É, é É assim Muito piercing eu acho feio Tem uma menina no... No... No TikTok Que às vezes aparecem uns vídeos dela pra mim Ontem vez eu tava no TikTok e apareceu Ela tem um piercing aqui Acho que o outro bem aqui em cima Aí ela tem dois aqui Dois aqui Acho que um aqui, tá ligado? Aí aqui assim Aqui E aqui do lado também Sabe aqueles piercings que é tipo uma bolinha assim? Eu fiquei, caralho, mas imagina quando essa menina vai lavar o rosto? Que inferno que deve ser Tipo, aqui Aí tem o septo também, né? Eu acho que ela tinha até aqui do lado Se eu não me engano Dos dois lados do nariz Cosplay de peito, tá ligado? Muito... Não, aí é demais, tá ligado? Mas agora sim Um piercingzinho Que nem esse meu aqui Demorei muito pra colocar Mas eu acho bonitinho, sabe? Ok Talvez assim Um piercingzinho só aqui Também da hora Eu não acho muito legal quem fura aqui em cima Eu acho meio estranho aqui em cima Dá uma certa aflição Tá ligado? O cara envia uma tatuagem Meu Deus, o que é isso? Vocês acham que existe amizade entre meninas e meninos sem interesses a mais? Os dois sendo héteros? Nunca Sempre algum dos dois vai querer alguma coisa a mais É tipo assim, ó Eu não vou chegar em você Mas se tu quiser eu quero É bem isso mesmo Tu já teve alguma amiga, Pichanildo? Nunca Por quê? Peguei todas Ah, tá bom Acredito Beleza, valeu Vocês preferem cabelo liso ou enrolado? Eu acho que dá pra ser amiga de outros meninos, entendeu? Mas é complicado mesmo Porque homens são todos assim Homens sempre pensam as coisas com segunda intenção Então é que tu que homem vive sofrendo G.I. É... Friendzone Que a menina só quer amizade Mas o cara não sabe ter amizade Fica... Ah... É... Friendzone Homem que não serve pra... Pra ser amigo Liso, cachado Ah... Sei lá, pra mim... Tanto faz É pergunta que só pra homem mesmo Que serve Porque, sei lá Mulher tem cabelo grande Homem tem micro cabelo, tá ligado? Então tanto faz Adivinha Adivinha, menino Vocês já fingiram mandar uma mensagem errada Só pra puxar a conversa Ou só as meninas fazem isso? Não, porque eu não quero pagar de imbecil Que não sabe nem mandar uma mensagem Isso aí não é só mulher ou só homem Isso aí é de pessoa, tá ligado? Eu nunca fiz isso Vai, errei a mensagem aqui Oi, tudo bem? Coisa de idiota? Usa o celular Em que posição vocês dormem? Nossa, tomei um susto Pensei que ele ia perguntar outra coisa Eu durmo sempre assim, ó Virado pra cima Que é com o cu ficar pra baixo E eu não correr nenhum risco E eu durmo enrolado Pra me esquentar mais Vocês sentem inveja Quando os amigos de vocês Pegam uma garota muito bonita? Ó, eu não sinto mais inveja Porque eu já tenho a minha Mas solteiro Aí o cara fica, né? Pensativo Poxa, poderia ser eu Com essa gostos Vocês têm inveja Quando um amigo pega É... Uma mulher Uma mina bonita Dormir com a barriga pra cima É louco, não acerta É pior que, sei lá O pulmão Não sei A boca fica aberta E aí já era Não sou casado Não, não Tô falando que não Mas no fundo Deve ter Deve ter invejinha assim Tipo, vocês solteiros Solteiros Entendeu? Não namorando Mas solteiros Aí vocês veem que o melhor amigo de vocês Pegou uma super gostosa Bonita Aí você fica Hum... Inveja É... É pior do mundo Do que a menina Chegar pra você E falar assim Ó, boa noite Tô indo dormir E continuar online Carai, meu irmão E ainda tem um bobão Que vai tirar satisfação Oxe, tu não ia dormir E tá online aí Nossa, se toca Meu querido Não faça isso não Pra boa palavra Meu entendedor Basta Vocês costumam reparar Ai, vocês estão falando que não Mas já fizeram sim Se não fizeram É porque não conversam com mulher Porque... Quem nunca fez isso, cara? Tipo, tá conversando A menina vai Ai, tô saindo Ou tipo, você entra na conversa Vê que ela tá online E ela não te respondeu Quem nunca? Quem nunca? Vê... É... Eu até tirei esse negócio Porque assim Eu posso ter minhas paranoias Mas eu odeio Que fiquem me cobrando Eu sou jogadora de LOL Meus queridos Aí, às vezes Você tá jogando Você até pega o celular Mas você responde alguma coisa Bloqueia o celular E vai jogar, né? Cara Tem umas pessoas Que não entendem Tá ligado? E aí vê que Visto por último Um minuto atrás Nossa Nem me respondeu, hein? Ai, o que eu te fiz? Jesus, cara Para com isso Aí, assim Eu acho que Desde 2016 O meu visto por último Não existe, cara Eu não deixo O visto por último Porque Porra, você não pode Jogar um LOL Tá ligado? Mas hoje em dia Eu não falo com muita gente Então foda-se Tá ligado? Só ficou sem, meu Mas, nossa Tem uns caras que Não tá me respondendo Por quê? Esse tipo de cobre Ocidente é muito chato Muito chato Meu Deus do céu Teve uma época Que eu até tirei O visto por último Ali, sabe? O visto azulzinho Mas aí eu gosto de ver Se a pessoa já viu Tal Se eu já posso mandar Outra mensagem Tá ligado? Então aí O visto por último Eu não tiro E às vezes Realmente A pessoa não se toca Também, né? Que você simplesmente Não tá respondendo Na hora Que você tá ficando online E você não tá respondendo Porque você não quer Falar com ela Sabe? Às vezes também Às vezes você só não Quer falar com a pessoa É quando a gente muda Tipo cabelo Maquiagem Roupa Cor da unha Não Homem é escrotildes E vocês também Não colaboram, né? Mulheres Vai pro salão Corta um dedo de cabelo Muda Porra nenhuma Chega em casa E aí? Gostou do novo visual? Aí o cara fica olhando assim Procurando Meu Deus do céu Cresceu? Tá maior? Ele não vai notar Eu não noto nem Se chegar a ser um braço Imagina O Priquito estando ali É o que importa, né? Bigenina Exatamente Que coisa Ah não Mas pior que eu Como mulher Eu quero Que o meu chuchuzinho Repare em mim Entendeu? Eu quero que ele Olhe pra mim E perceba O que tem de diferente Entendeu? Se não perceber Eu vou ficar chateada Tem que Tem que ser um cara atento Porque se não Eu vou ficar muito triste Por uma mudança muito pequena Nem vale a pena Vale sim Vale sim Porque Mulheres querem ser notadas Entendeu? Querem que o cara Veja a diferença ali nela Entendeu? Fale Nossa Como a sua sobrancelha está linda Você fez alguma coisa nela? Sabe? A gente gosta A gente, né? Eu, né? Gosto Mas eu acho que as outras Também gostam, né? Porque tá aqui no vídeo Isso Enfim, né? Vou continuar o vídeo Barriga Realmente importa Ou vocês nem ligam pra isso? Mulher, ó Sério mesmo Presta atenção Depende do conjunto Não adianta A barriguinha chapada E o carisma de um poste Chatona O mais importante É o conjunto Não é uma coisa só Prefere assistir um filme No cinema Ou em casa? Ó, se for com a mulher Tem que ser no cinema Porque ninguém assiste filme Com a mulher em casa Pode até tentar Mas da metade pra frente Você tá ligado, né? O que que acontece, né? É sexo Tapa na perereca A gente dorme Mentira Ou é saliência Ou é dormida É difícil ver filme junto É tapa na ranc Ah, é Depende do filme também, né? Depende do filme Gluglu Ó, gente Tem pergunta pra caceta aqui ainda Aí eu vou dividir em dois vídeos, tá certo? Na quinta-feira sai a segunda parte E é isso Se você se divertiu com esse vídeo Por favor, deixe seu like Ativa o sininho de notificação Me segue nas redes sociais E assista meus outros vídeos Clicando aí Ah, sim Eu conferi mais os dois outros vídeos dele Parecia que tinha umas perguntas mais legais E... Ele não tinha esse gato chato aí Que esse gato tá um pouco forçado Mas vamos ver o outro O outro dele aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau